O que é o Evangelho de Lucas? Capítulo 23, versos 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Assim foi registrado a palavra do Senhor. Lucas 23, versos 39 a 43. Diz assim a palavra. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Às vezes, nem o mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade, te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Todos juntos comigo, versículo de número 43. Jesus lhe respondeu, Em verdade, te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, há algum tempo eu venho estudando esse texto e a gente começa a estudar o texto e a gente vai percebendo o quanto o Senhor Jesus é maravilhoso. E nesse texto ele mostra também o quanto ele é impressionante. Por que impressionante? Porque naquele momento em que ele sentia as dores, ali da cruz, dos cravos, da coroa, de espinhos, do açoite que ele tinha levado na noite anterior, mesmo assim, ele foi capaz de amar. Nós vamos meditar nessa noite, querido, sobre Calvário, manifestação da graça divina. Calvário, manifestação da graça divina. E ali está, naquele quadro, a manifestação da graça divina. Seu Jesus está ali na cruz pregado, sofrendo, mas os seus olhos se voltam para tudo que está ali ao seu redor. E o seu olhar, apesar de estar com o corpo todo dolorido, todo doendo, mas o seu olhar é um olhar de graça, não é um olhar de dor, não é um olhar de raiva, não é um olhar de vingança, não é um olhar de crítica, mas sim um olhar de amor, um olhar da graça de Deus. Eu fiquei pensando, o Senhor Jesus poderia, por exemplo, sentir indignação. Por quê? Ele estava ali preso injustamente, ele estava ali sofrendo injustamente, ele estava ali vendo que contra ele havia uma injustiça muito grande, mas não sentiu indignação. Vejo que o próprio ladrão que estava aqui diz assim, para o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não. Eu poderia ver no coração do Senhor Jesus essa indignação. poderia também o Senhor Jesus se sentir superior, porque ele estava sofrendo ou sendo crucificado imerecidamente por seus erros. Por dizer, não, eu estou sofrendo aqui, mas eu não tenho nada com isso, eu estou sofrendo, tá? Sentia sim aquele ar superior. Mas qual foi a colocação do Senhor Jesus? Ele se colocou de maneira igual a todos, porque ele estava levando sobre si o peso do meu pecado e do seu pecado. Quantas vezes, queridos, nós também temos oportunidade de agir e nós não agimos da forma do Senhor Jesus Cristo. A gente transmite os nossos problemas para as outras pessoas e as culpamos pelas nossas dificuldades. A gente está sempre se desculpando, a gente está sempre fugindo, a gente está sempre mostrando o nosso lado pecador e procuramos muito descontar nos outros aquilo que não está nos fazendo bem. Então, as pessoas são amargas, pessoas ranzinzas, pessoas que você nem tem prazer em conversar, porque estão descontando nos outros aquilo que elas estão sentindo no seu coração. E quantas vezes, queridos, nós estamos ali naquele quadro com Jesus na cruz, com qual ladrão a gente se pareceria? Um deles estava irritado, amagurado, indignado, ele se dirige a Jesus e diz assim, se você realmente é Deus, desce daí e tira a gente também. Ele não diz assim, não, eu estou aqui porque eu sou um criminoso, eu mereço morrer, eu estou atrapalhando a vida dos outros. Ele diz para Jesus, se o Senhor é Deus, então desce daí e tira a gente também. Então, muitas vezes, queridos, nós agimos dessa forma. e será que nós teríamos alegria em morrer? Ali estava o Senhor Jesus, nosso representante. Ali estava o Senhor Jesus manifestando a graça de vida. O que é graça? Graça é você receber algo que você não merece, você não pediu, muitas vezes nem deseja, mas você recebe. E recebe, como a própria Álva diz, de maneira gratuita. E muitas vezes até sem esperar retorno. como eu já disse nesse texto, nós vemos ali o Calvário, a manifestação da graça divina. E a primeira manifestação de Jesus como sendo a graça divina, Jesus se manifesta amando. Ah, queridos, para poder amar as pessoas, nós precisamos da graça divina. Somente um olhar gracioso e sem pretensões ou interesses realmente vai mostrar que a gente ama as pessoas. Esse amor que não espera ser correspondido. porque muitas pessoas têm sido decepcionadas hoje porque fazem alguma coisa esperando o troco, esperando uma recompensa, esperando ser correspondida e não é. E fica decepcionado. Veja o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 32 a 35, ele diz assim, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestais sem esperar nenhum a paga. Será grande o vosso golardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Esse é o Senhor Jesus. Manifestando a graça divina ali no Calvário, ele manifesta primeiramente amando. O Senhor Jesus olha a cena ali no Calvário, ele vê os soldados. Não merece nenhum carinho, não merece nenhuma atenção porque estão judiando dele. Estão ultrajando o Senhor Jesus. Estão judiando, estão fazendo tudo aquilo que ninguém gostaria de receber. Mas ele olha para aqueles soldados. Ele olha para os fariseus que o perseguiram o tempo todo até acharem que conseguiram levá-lo até a cruz para acabar com ele. Jesus olha ao redor procurando seus discípulos. Todos fugiram com exceção de João que estava ali. E mesmo assim, queridos, ele demonstrou amor. Veja o que ele diz no capítulo 13, verso 1 do Evangelho de João. Sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A manifestação da graça divina ali no calvário vem através do amor. Jesus amou. Se você está com dificuldade de amar, peça ao Senhor Jesus que te dê a graça divina para você poder amar. o Senhor Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria do coração de muitos. É o que nós vemos hoje com tanta violência, com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta gente confabulando, formando quadrilhas para um defender o outro. É a profecia do Senhor Jesus se cumprindo. O amor ficou se esfriando. Então, se você tem dificuldade de amar, peça ao Senhor Jesus. O Senhor me dá a graça de amar. Eu quero amar como o Senhor amou. Conta uma certa ilustração que uma garotinha estava ali no terminal rodoviário vendendo maçãs do amor. De repente, chegou o metrô e aquele povo correndo, todo mundo apertado, com o tempo atrasado, e algumas pessoas barraram naquela mesa daquela menina e as maçãs. Caíram algumas delas e se esborracharam no chão. O Senhor que vinha no meio daquelas pessoas parou, falou com a menina não preocupe que eu vou te ajudar. Colocou a mesa no lugar de novo e foi juntando as maçãs e colocando. E aquela menina percebeu que algumas maçãs haviam estragado por causa da queda. o homem percebeu que a menina não tinha visão. Ela era menina cega. E a menina falou, minha mãe vai ficar brava comigo por causa dessas maçãs que estragaram. Então, aquele senhor falou, não preocupe, minha filha, eu vou comprar de você as maçãs que estragaram. E juntou as maçãs estragadas e deu o dinheiro para ela. E aquela menina olhando para ele sem poder enxergar, mas tentando visualizar aquela alma bondosa. E assim, o senhor é Jesus? Ele falou, não, sou um dos amigos de Jesus. O que o senhor Jesus fala sobre isso no texto da palavra de Deus? Veja aqui, o senhor Jesus diz assim, João 13,35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros. você tem manifestado o amor de Jesus? As pessoas têm reconhecido em você um amigo de Jesus? Você tem amado como o senhor Jesus? A manifestação da graça divina ali no Calvário é uma demonstração de amor. A segunda manifestação ali no Calvário da graça divina é a manifestação do perdão. Com todo aquele sofrimento o senhor Jesus ainda conseguiu sentir algo bem forte no seu coração que é o amor para perdoar. Irmãos, já pensaram se o senhor Jesus fosse olhar para os nossos merecimentos para nos perdoar. Alguém que seria perdoado? Alguém de coragem de levantar a mão? Não seríamos perdoados. Se Deus fosse nos esperar pedirmos perdão também para que ele nos perdoasse também não receberíamos perdão. por isso João escreve com a orientação do Espírito Santo nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O senhor Jesus perdoou o ladrão que o insultou porque ele não acreditava no senhor Jesus. O senhor perdoou também os soldados que diziam palavras para ele que zombavam dele. Senhor Jesus perdoou. Lucas 23 34 diz assim e dizia Jesus pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz e repartindo as suas vestes lançaram sortes. Irmãos tanto aqueles soldados tanto quanto aquele ladrão que blasfemou contra Jesus ficaram impressionados com a atitude do senhor em lhes oferecer o perdão. Quem não conhece a graça de Deus que ama e perdoa não por merecimento mas por misericórdia estranha não compreende isso. Muitas vezes você como servo de Deus como servo de Deus após fazer algo que é comum para você fazer como servo de Deus alguém vai dizer mas por que você faz isso? Por que você fez isso? Ali estava Jesus dando o exemplo para a gente sofrendo sendo trajado amando e também perdoando. E o senhor Jesus ainda diz Lucas 7 47 aquele é quem pouco se perdoa pouco se ama. Mas para aquele que recebeu esse perdão e compreende a graça de Deus é algo maravilhoso. Eu espero que você tenha no seu coração essa compreensão do grande amor de Deus pela sua vida amor que traz o perdão. O senhor Jesus sofrendo sentindo dor mas amando e perdoando. E você tem dificuldade para amar ou perdoar clama ao senhor a graça divina manifestada ali no calvário. manifestando amor manifestando perdão. Diz a história que havia um médico escocês muito famoso e que era também muito notável pelo seu espírito caridoso e piedoso. E diz a história que depois da sua morte sua esposa juntou todos seus livros e entregou um contador para que os livros fossem examinados e foram encontradas muitas contas ali naqueles livros sobre as quais estava escrito com letra vermelha o seguinte perdoado muito muito pobre para pagar. E aquela esposa então com espírito diferente com espírito de olho no dinheiro ela falou vou levar esse pessoal todo na justiça vocês vão ter que pagar. Meu marido atendeu mas eles não pagaram. Então ela levou a justiça aquele livro e um juiz que atendeu perguntou a ela o seguinte são de seu marido esses dizeres escritos em tinta vermelha? Sim disse ela então não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagarem pois seu marido escreveu perdoado e ela perdeu a causa. Então queridos este esta é a manifestação da graça de Deus ali no Calvário manifestação do perdão pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem e a terceira e última manifestação da graça ali na cruz do Calvário é a garantia da morada eterna verso 43 que nós lemos juntos o que é que diz de Lucas 23 Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso ah irmãos o Calvário nos revela nos mostra nos manifesta a graça divina garantindo a morada eterna aquele ladrão reconhecendo quem era Jesus e vejo que na última no último instante da sua vida como diz o ditado nos últimos fôlegos de vida ele reconhece quem é Jesus e diz Senhor Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso garantia da morada eterna é outra manifestação da graça divina ali no Calvário irmãos quando nós passamos e temos vivido momentos assim nesses últimos dias os dias atuais problemas e dificuldades muitas pessoas pensam que tudo acabou e pensam em desistir de tudo no meu primeiro ano aqui em 2014 eu estava uma manhã no gabinete estudando quando o interfone tocou e Raquel atendeu e alguém com a voz desesperada uma senhora perguntou tem alguém que pode conversar comigo que eu estou desesperada estou com tantos problemas que eu estou pensando em suicídio eu saí de casa para não voltar mais no mesmo instante Raquel passou o interfone e falou pastor o senhor pode atender uma pessoa desesperada para ir posso e desci a escada correndo e lá estava no portão a senhora chorando em prantos e disse vamos entrar vamos conversar vamos orar eu tinha o portão então de apresentar para aquela senhora o plano de salvação a vida ela não havia acabado ela não havia saído de casa para não voltar mais porque Jesus lá na cruz do calvário garantiu para a gente amor perdão e também a vida eterna que ela não tinha de desistir da sua vida depois de mais de uma hora de conversa ela falou pastor eu quero receber esse Jesus na minha vida eu preciso dele nós oramos e ela saiu totalmente diferente Raquel até perguntou pastor o que aconteceu que a mulher desceu a escada alegre Jesus Jesus muda a vida das pessoas e morreu na cruz por isso ele sofreu a cruz por isso ele sofreu os cravos por isso ele sofreu a coroa de espinho por isso para revelar ou manifestar a graça divina em nossas vidas e foi o que aconteceu nesses últimos momentos ali na cruz do calvário Jesus não desistiu Jesus não falou pai eu desisto porque eu não aguento mais não desisto pelo contrário ele amou aqueles soldados que estavam ali fazendo sofrer ele amou os fariseus que estavam de longe torcendo pela sua morte ele amou aqueles dois ladrões que estavam ao seu lado e um daqueles ladrões como nós lemos foi tocado pela graça divina e disse senhor lembra-te de mim quando vieres no teu reino e qual foi a promessa de Jesus? hoje se você não precisa esperar até a vinda do meu reino você não precisa esperar até a minha volta a este mundo mas Jesus garantiu para ele hoje estarás comigo no paraíso que glória irmãos a promessa da vida eterna é uma das manifestações da graça divina ali na cruz do calvário porque se doando vem buscar e salvar o que serve e perdido ele diz lá em Lucas capítulo 19 verso 10 após a conversão de Zaqueu e toda a sua casa ele diz porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e as últimas palavras de Jesus na cruz diz reclamando Jesus em grande voz disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e havendo dito isto respirou dos três que estavam ali na cruz seu Jesus foi o primeiro a morrer entregando ao pai o seu espírito eu procurei na história procurei nos comentários se dizia mais alguma coisa sobre as últimas horas daqueles dois ladrões porque o Jesus diz assim pai nas tuas mãos entrega o meu espírito e dito isto se expirou e os dois ladrões quanto tempo ainda eles ficaram ali na cruz para morrer o texto só diz que eles tiveram suas pernas quebradas o próprio Lucas aliás João vai falar isso em 1932 foram pois os soldados na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado eu fiquei então irmãos diante desta cena pensando como estavam aqueles dois corações ali Jesus já havia morrido Jesus já havia entregado ao pai o seu espírito aqueles dois continuavam vivos um coração cheio de paz eu creio que ele nem mais sentia dor nem com as suas pernas quebradas porque ele dizia eu vou estar no paraíso ainda hoje eu creio que ele queria até morrer mais depressa para poder chegar logo ao paraíso meus irmãos somente pela manifestação da graça de Deus o pastor da igreja assembleia de Deus Orlando Boyer eu tive oportunidade de conhecer alguns anos atrás que já faleceu ele escreveu o seguinte sobre esse texto diz assim de manhã esse homem é um criminoso sentenciado e conduzido para o lugar da crucificação de noite está cantando aleluias com os anjos na glória de manhã está cravado numa cruz de noite está feliz no paraíso de manhã é um dos mais corrompidos do mundo de noite lavado e purificado pelo sangue do corações e ele completa dizendo assim o Senhor Jesus morreu um pouco antes dele ele era o primeiro que o Salvador ia receber no paraíso que glória irmãos nós temos nossos corações cheios com essa promessa e com essa esperança somente a graça de Deus é possível estar pendurada numa cruz ainda pensar em confortar alguém que está sofrendo como aquele homem que creu nele e vem à mente mais uma pergunta o que fortalecia o Senhor Jesus nesse momento se ele olhasse para baixo ele ia enxergar os soldados os fariseus blasfemando xingando talvez rindo ele se sentir ia se sentir ofendido injustiçado se ele olhasse para o seu corpo machucado ele iria sentir-se desanimado ele olhou para onde? ouvi muito baixinho para onde que ele olhou? para cima e completou e contemplou o pai e contemplou o paraíso onde o pai o aguardava por isso queridos se você estiver sentindo que deve desistir ou sentindo desânimo lembre-se do Senhor Jesus que em meio a tanta dor pronunciou palavras de esperança calvário manifestação da graça divina nos traz a certeza do lar eterno junto com o Senhor Jesus mais uma vez os dois ladrões um achou que Jesus é igual a ele eles estava sofrendo ali porque merecia mas o outro não o outro reconheceu em Jesus alguém inocente que estava pagando por algo que não cometeu mas estava ali enfrentando o sofrimento da cruz muitas vezes queridos nós temos enfrentar também momentos difíceis para poder ter a mesma experiência de Paulo quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece nós somos alvos do Senhor Jesus ali na cruz eu creio que o Senhor Jesus enquanto estava ali sofrendo passava pela mente dele o nome de cada um de nós o irmão Newton o irmão Walter e os irmãos todos aqui passavam pela mente dele eu estou morrendo eu estou sofrendo mas eu estou salvando porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido e por isso ele pôde amar por isso ele pôde perdoar por isso ele pôde garantir o lar eterno para aquele ladrão que no último momento reconheceu como Senhor eu queria encerrar queridos com dois desafios o primeiro desafio para você que já é salvo você que já tem Jesus como seu Salvador e Senhor viva em amor se você não tem conseguido amar clame agora ao Senhor Jesus se eu manifesto em mim a tua graça eu preciso amar as pessoas eu tenho sido uma pessoa ranzinza uma pessoa amarga eu tenho sido uma pessoa que ninguém gosta de conversar comigo manifesta em mim a tua graça Jesus para que eu possa amar Senhor Jesus meu coração tem sido muitas vezes duro eu não tenho conseguido perdoar irmãos tem pessoas que sofrem porque não sabem perdoar se você for uma dessas tomara que não clame também aquele Senhor lá pregado na cruz do Calvário Jesus manifesta em mim a graça do perdão e você também como o céu de Deus vai viver ou está vivendo e vai pregar a certeza do lar celestial hoje hoje estarás comigo no paraíso disse o Senhor Jesus e se tem alguém no nosso meio aqui o Senhor conhece o coração da pessoa que ainda não tem Jesus como salvador Senhor está te chamando nesta noite está te chamando com amor vinde a mim todos vocês que está descansados e sobrecarregados e eu os aliviarei está chamando para perdoar e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica e todo o pecado ele está chamando para te dar a certeza da vida eterna com ele no lar celestial hoje estarás comigo no paraíso alguns anos atrás talvez uns 30 anos ou mais eu estava pregando em uma das igrejas que eu pastorei igreja Bairro Bom Retiro e Patinga eu fui pastor lá 14 anos eu percebi a hora que entrou o Senhor sentou no último banco veio no cantinho ficou de cabeça abaixo o tempo todo eu falei é um visitante nunca vi na igreja tem que terminar o culto eu vou conversar com ele e quando terminou o culto eu saí rapidinho falei para o presbítero cumprimento o povo aí por mim que eu vou atender aquele senhor lá que eu estou achando que ele está com problema e ele foi o primeiro que saiu com os olhos em lágrimas ele falou pastor o Senhor pode conversar comigo eu falei posso e vim de lá para isso vamos lá para o meu gabinete pediu o presbítero para cumprimentar o povo na porta da igreja fomos para o gabinete nós chegamos lá ele falou pastor eu acabei de sair da prisão eu cumpri uma pena 20 anos eu matei uma pessoa mas eu tive lá na cadeia a oportunidade de conhecer Jesus e hoje eu sou uma pessoa crente eu estou voltando para casa mas o meu coração está apertado ele falou o Senhor pode me dar certeza de que Jesus me perdoou pelo crime que eu cometi falei posso não eu a palavra diz isso e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado e lá no salmo diz que o Senhor apanha os nossos pecados e lança mais para o fundo do mar e dele não se lembra mais irmãos a hora que eu falei isso aqui ele me deu um sonriso tão bonito um sorriso assim ele falou passou meu coração agora está cheio de paz quer dizer que Deus me perdoou eu falei perdoou Cristo Jesus eu falei você procura a família dessa pessoa e pede perdão para eles também com certeza eles vão te perdoar e ele saiu dali alegre eu falei oh benção que culto maravilhoso então a qualquer momento do culto Deus pode abençoar a gente porque ele é Deus e o culto é dele e o culto é para ele ele pode abençoar pela liturgia do presbito Newton ele pode abençoar pelo nosso irmão do louvor pode abençoar pelo nosso irmão Walter abençoa através da palavra abençoa através de uma palavra de oração calvário manifestação da graça divina amando perdoando não ouve dando garantindo melhor que isso garantia da vida eterna então viva essa mensagem no seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado eu quero encerrar quero orar se você tem tido dificuldade em amar mesmo sendo servo de Deus vamos orar juntos se você tem tido dificuldade em perdoar alguém talvez você venha sofrendo há anos uma raizinha de amargura uma raizinha de amargura creme-se que a manifestação lá no calvário é a manifestação da graça divina Jesus quer te curar nesta noite você ainda não tem certeza e que se morrer hoje estará com Jesus no paraíso ele quer garantir isso para você agora também eu quero orar você precisa dessa oração vou convidar toda a igreja a se colocar em pé alguém em seguida nosso irmão Walter vai cantar mais uma vez vai louvar o Senhor mais uma vez depois que louvar vão me entrar a bênção pois nós vamos ter os avisos vão saudar também os nossos visitantes mas eu queria orar nesse instante e se você quer orar precisa de ser alcançado por uma dessas palavras que vieram na meditação vem aqui à frente vamos orar juntos eu não vou perguntar para você o que é o Senhor sabe o seu coração e se você vem aqui ele é quem traz você também ele quer cuidar da sua vida ele quer trabalhar você porque ele é maravilhoso vamos orar pode ver se você está sendo tocado para viver vem aqui à frente sem qualquer constrangimento nós estamos na casa do pai na casa do pai a gente fica à vontade né vamos orar Senhor Jesus essas vidas estão aqui diante do Senhor e foram tocadas pelo teu Espírito Santo eu não sei o pai o que cada um está agora requerendo diante do Senhor manifesta Jesus como o Senhor fez ali naquela tarde da quase noite no cavalo manifesta mais uma vez a tua graça nesses corações graça essa manifestada através do amor graça manifestada através do perdão mas perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem graça manifestada através da certeza da vida eterna hoje estarás comigo no paraíso Jesus enche esses corações com essa graça maravilhosa e que voltem para casa totalmente repletos dessa graça para que o nome do Senhor seja glorificado para que o nome do Pai seja glorificado para que o nome de Deus Espírito Santo aquele que está atuando aqui nesta hora seja glorificado oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus amém amém pode sentar para que o nome ou seja glorificado por que o nome de Deus Espírito Santo pelo Pai